Se a gente só colhe o que plantou Por que que eu tô colhendo saudade Se eu só plantei amor Cuidado Vai que a minha carência Não senti mais falta da sua ausência Você sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Vai ser você correndo atrás E eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Não vai dizer que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Se a gente só colhe o que plantou Por que que eu tô colhendo saudade Se eu só plantei amor Cuidado Vai que a minha carência Não senti mais falta da sua ausência Você sabe que a dor ensina Eu sei que ela vai me ensinar Dar a volta por cima Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Vai ser você correndo atrás E eu dizendo nunca mais Se meu coração se acostumar solteiro Se minha boca encaixar em outro beijo Não vai dizer que se arrependeu Ganhou sua liberdade e me perdeu Não espere de mim Aquilo que nunca me deu Benquiste entre dois